E aí galera, tudo beleza? Bom dia pra vocês, hoje é dia 17 de setembro de 2018, eu quero tá iniciando esse vídeo aí e dizer pra vocês que hoje é um dia muito especial pra mim, hoje é o meu aniversário, hoje eu tô completando 31 anos de idade, beleza? Eu quero tá mostrando pra vocês um farol que eu instalei na minha moto, a lâmpada é de LED e dois farolzinhos auxiliar e eu quero tá fazendo uma demonstração dessa iluminação da minha moto, aproveitar que hoje, aqui na cidade onde eu moro, aqui em Alto Garças, deu um apagão na cidade aqui, a gente já tá mais de 4, 5 horas aí sem energia, agora deve ser aí uma meia noite e meia, quase uma hora da madrugada aí, eu acabei de chegar do trabalho, eu trabalho de motorista de ônibus e eu vou fazer esse vídeo pra gente tá observando o quanto funciona esse farol de noite aí, beleza? Vou mostrar pra vocês ali o farol na motoca e daí a gente já vai dar um rolezinho na cidade aí, tá bom? Vocês vão ver o apagão que tá na cidade aí e vamos observar aí se o farol funciona legal, tá bom pessoal? Muito obrigado aí pra vocês que é inscrito no meu canal aí, tá bom? Dá aquele joinha aí, dá aquele like, compartilha o vídeo aí. O farol na motoca aqui ó, aqui o posto tá tudo as luzes acesas porque funciona o gerador, ali tem um geradorzão ali, dá uma olhadinha aí ó, tem esse farolzinho auxiliar na motoca aqui, tá vendo aí? E a lâmpada é de LED, a gente vai dar um rolezinho aqui agora, na cidade aí e a gente vai ver como que funciona aí esses farol aí. Pessoal, a gente vai dar um rolezinho na cidade agora, eu não sei como que vai ficar o áudio do telefone aí, mas vamos sair aqui, vamos dar um giro aqui na Avenida 7 de Setembro. Galera, pensa no umbreu que tá a cidade, não dá pra enxergar nada, pensa no escuro. O que eu tô passando aqui agora de frente aqui da, de Vendigás aqui. Aqui de frente da Vivo agora. Vou apagar as luzes pra vocês verem ó, olha isso, não dá pra ver nada. Vou dar um giro aqui pro outro lado da, da BR aqui, pra nós dar uma caminhada aqui na Marginal, aqui na 7 de Setembro mesmo. Vamos passar aqui quase de frente da rodoviária agora. Pensa no umbreu, não dá pra ver nada, vou apagar o farol pra vocês verem ó, olha isso, olha. Tô passando aqui de frente do Brabel. Olha isso galera, quer ver? Vou apagar as luzes ó. O posto tá ali do outro lado, o único comércio que tá aceso numa hora dessa. Não dá pra ver nada, olha isso. Não dá pra ver nada, olha isso. A viatura da polícia ali embaixo. Não dá pra enxergar nada, 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 olha isso. Estamos passando aqui de frente do Guincho agora. Alto Socorro Alto Garças. Vou apagar o farol pra vocês verem ó. Olha o breu. Não dá pra ver nada. Galera, o farolzinho é top, hein? Caraca, mano. Vocês podem ver aí, né? Que clareia muito mesmo, olha isso ó. É isso aí galera, esse foi um um rolezinho aqui na alta madrugada só pra gente só pra gente tá testando esse farol e estamos chegando aqui novamente de volta no posto Monte Sinai vou guardar os equipamentos aqui o gimbal, microfone gravador e e é isso aí deixa eu virar a câmera pro meu lado aqui esse foi mais um um videozinho rápido aí, beleza? tá chovendo um pouco aí não pode molhar tanto meu equipamento aí por isso que eu não dei um rolezinho a mais na cidade aí beleza? dá aquele joinha aí compartilha o vídeo e até o próximo vídeo até mais tchau 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 tchau